Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Lana Lenkai e você está no canal Mundo dos Livros. Se não é inscrito, já se inscreve e já dê o joinha, né gente? Eu já tô cansando desse bondão aqui dessa entrada minha. Mas tudo bem. Hoje eu vim falar pra vocês quais foram as melhores leituras de 2017. E eu escolhi aqui alguns livros pra estar mostrando pra vocês. Que eu amei muito. Eu acho que eu amei todos os livros que eu li, mas... Né, eu vou mostrar alguns aqui. Esse aqui, gente, de parceria. Eu fico muito feliz que tenha sido um livro de parceria e de autor nacional, né? Que vocês sabem que eu adoro estar lendo livros de autor nacional. E esse livro aqui me ajudou muito. Despertar Espiritual, da Regina Valente, aqui, publicado pela Editora Barra Livros. Gente, que livro fantástico. Sério. Ele, digamos que ele seja uma espécie de autoajuda, mas não é daquela forma clichê. É um livro, assim, que é muito bom pra você presente. É uma pessoa que esteja passando por algum tipo de dificuldade emocional e tal. Eu acho que super vai ajudar mesmo. Ai, eu aprendi a gostar mais de mim, depois que eu li esse livro. Sério. Eu fico muito feliz de ter conhecido o trabalho da Regina. Eu quero estar lendo o próximo livro dela, o outro. Né, porque ela é incrível, gente. Uma boa de pessoa também, a autora. E outra leitura também, que simplesmente arrebatou meu coração, também é de autor nacional, também é de parceria. Que é o Pesadelo do Príncipe, do Leonardo Galvão. Nessa edição aqui da editora Quatro Letras. Ai, gente, que livro fantástico. Eu até comentei com ele que a escrita dele, Corrida, a forma como ele escreve, lembra um pouco do Umbral. Mas eu gostei muito desse cenário mais de piratas, entendeu? Falando sobre o natal de um navio que realmente existiu e que era tão grande quanto o Titanic, mas foi pouco divulgado e falado sobre isso. E em cima dessa história, ele fez um romance muito legal, cheio de suspense, de coisas sobrenaturais. E eu gostei bastante mesmo, eu me apaixonei por ele. Eu amo tudo o que o Leonardo escreve, mas eu escolhi um livro que eu estava representando, né? Outro livro que eu li também em 2017, também de parceria e também de autor nacional, e é interdimensional, gente, da FP Trota. Essa edição é linda, eu amo demais essa capa, gente. Nossa, amo, amo, amo. E é um livro fantástico, eu gasto demais essa série dele, demais mesmo, sim. Foi a minha primeira parceria, né? Esse é o segundo livro. E, nossa, gente, eu não tenho nem palavras para descrever. Ele é genial, a forma como ele escreve. No começo da história, eu não estava nem entendendo nada, mas depois, assim, no meio, você começa a entender por que ele fez aquela forma no início, sabe? E eu fico assim, gente, que lindo, que maravilhoso. E tem resenha aqui no canal, acho que esses três livros aqui tem resenha, ó. Vou deixar aqui embaixo, aqui, para vocês. É isso, gente. Sempre tem que ter o Trota aqui nos melhores do mundo, né? Aí, gente, eu li esse livro aqui, também nacional. Olha só, Adultos Índigo, da Ingrid Canete. Gente, nossa, eu quero todos. Só isso, gente. Preciso de todos. Ele é publicado pela editora Besouro. Besouro Lux. Quero, é incrível, é maravilhoso. Tem muitos depoimentos de várias pessoas. Ai, gostei demais, gente. Gostei. Nossa. Aí, eu li alguns clássicos aqui, que simplesmente vai estar no meu coração, né? Que é Revolução dos Bichos, do George Orley. Gente, nossa, é fantástico. Fantástico. O pessoal sempre falava bastante desse autor, que eu tinha que ler, que era bom, isso e aquilo. E eu confesso que eu não vou dar muita fé, não. Sério. Mas, essa história aqui, eu gostei demais mesmo. Vocês já estão gostados de saber. A maioria de vocês aqui já leu, né? E a mensagem que tem nesse livro, assim, sobre o politarismo, nossa, é fantástico. Ai, eu li também Poliana. Poliana, o pessoal sempre falou, um livro que marcou a infância de muita gente, mas eu não li na infância. Li agora na minha fase adulta. E eu amei, aprendi muito com Poliana. Aprendi a ser mais positiva, mais sorridente, mais pra frente. Ela é incrível, essa menininha, gente. É muito linda essa história. Tô com a continuação, né? Eu acho que eu vou até ler agora, em 2018. E esse, eu chorei, gente. Não sei se vocês choraram com esse livro. Eu chorei. A metamorfose. Ai, gente, do Kafka. Que livro. O pessoal tinha me indicado também. Um professor me indicou. E é um livro incrível, sabe? Tem uma grande mensagem filosófica. Vocês sabem, né? Que é o... Sabe até a foto de um cara que se transformou em um visor e vai contando os dias, as sensações, tudo. Ai, gente, eu super me apaixonei. Eu chorei muito no final. Sério, eu chorei nesse livro. Que é um pouquinho... É... É... Tem isso, né? Outro livro que me ajudou bastante, gente. Esse aqui é o Poder do Subconsciente, de Joseph Muffin. Esse livro é... Nossa, fantástico. Eu acho que todo mundo tinha que ler esse livro. Ou algum livro do autor. Mas esse aqui eu acho que é o principal mesmo. Que através do que eu li aqui, eu coloquei em prática e muita coisa fluiu, sabe? Ele é... Ele era um gênio, né? Que ele já faleceu. Ele era uma pessoa muito... Assim, incrível. Não sei nem como descrevê-lo, sabe? Eu acho que vocês precisam conhecer, precisam ler esse autor. Porque eu tenho certeza que vocês vão começar a perceber o quanto que faz a diferença quando você pensa positivo e quando você assume que o pensamento tem um poder para mudar a sua vida. Tanto para o lado positivo, quanto para o lado negativo. E a partir do momento que você tem essa consciência, as coisas realmente começam a mudar na sua vida. Sério, gente. Esse aqui, gente, eu acho que foi o favorito. Foi o livro que eu comprei porque eu vi uma menina aqui no Booktube falando dele. Eu já conheço a história porque marcou a minha infância. E eu estou falando desse livro aqui, gente. É até de Charlotte. Eu sou apaixonada. Eu chorei com esse livro. Eu senti toda aquela saudade da minha infância. Eu deixo minha mãe ler. Ela leu. É um livro que me emocionou muito porque eu gosto muito dessa história. E por causa das lembranças da infância. E a minha mãe ter lido, assim, também. Ah, eu estou quase chorando aqui. Mas eu sou muito besta, né? Mas é isso. Esse livro, ela é muito fofa, gente. Ele está lindo nessa ediçãozinha aqui. É ilustrada. Sabe? Gosto demais mesmo. Acho que foi o melhor livro que eu li. Porque me trouxe sensações, assim, incríveis. Sabe? Que eu vou levar para toda a vida. E é um livro que eu sempre vou estar querendo reler. Reler. E o último, gente. O último livro é esse aqui. O Exo Os Os Lados da Capela. Do Edgar Armand. Ele é nacional também. E não podia faltar. Eu gostei demais desse livro. Eu ouvia querendo esse livro há muito tempo. Mas sempre andava em falta. E eu pude comprá-lo e ler e me surpreender com a riqueza que tem. Ele é um clássico do espiritismo, né? Para quem gosta da doutrina espírita ou espiritualista e ter uma visão mais holística. Não pode ficar sem ler esse livro. Porque ele é demais. Então, essas foram as minhas melhores leituras de 2017, né? Acho que todos os livros que eu li foram bons. Não teve um livro, assim, que eu vou falar aqui me decepcionou. E deixe aqui embaixo qual foram os melhores livros de vocês. Se você tem canal aqui no YouTube e fez algum vídeo, me avisa aí pelos comentários. E é isso, gente. Até a próxima. Que 2018 seja um ano repleto de muita leitura, de muitos livros novos, de muitas trocas de ideias. Enfim, que seja um ano melhor mesmo. Em todos os sentidos. Então, é isso. Até a próxima, pessoal.